Olá, meus amores! Pró-Maria de volta para mais uma aula com vocês. Ainda tem um glitter aqui, ainda tem o confete espalhado pelo cabelo, pelo rosto, tudo naquele lugar que o estúdio está uma maravilha. Mas vamos começar mais uma aula com Pró-Maria. Bom, postura certinho? Estão em um local confortável? Já foram lá no nosso canal curtir, comentar e compartilhar? Pois é, né? Depois de tanta coisa que caiu aqui na Pró-Maria, eu acredito que é mais do que merecido. A Pró está assistindo na TV. Ah, gente, dá um pulinho lá depois. Vai lá, tá rapidinho. E curte, comenta aí, compartilha aí os nossos vídeos. Porque conhecimento é sempre bom e sempre muito bem-vindo, tá? Bom, seja você lá, esteja aí no canal 10.2 ou lá no YouTube, a nossa aula já vai começar. Vamos lá, a Pró vai compartilhar aqui com vocês o material, o nosso slide. Bom, é do meu tempo? Inclusive, vocês já ouviram pra Maria falando isso aqui com vocês. Ah, não é do meu tempo. Ah, é aí do tempo de vocês. Pois é. Bom, hoje nossa aula de número 101, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró-Maria, juntinho, sempre lado a lado, aqui com vocês. Não é isso? Vamos começar? Bom, primeiro, vamos falar aqui sobre o tema da nossa aula. Quando a gente fala, poxa, é do meu tempo isso? No que a gente está se referindo? Qual o tempo aí nessa palavra tempo que a gente já estudou, já falamos aí sobre horas, né? Sobre calendário. Mas esse tempo aí, será que eu estou falando de horas? Ano? Quando a gente fala, é do meu tempo, nessa expressão, né? É do meu tempo. Eu estou fazendo referência ao quê? Então, por exemplo, quando a Pró cantou aí na nossa aula de número 100, hoje vai ter uma festa. É Xuxa. Xuxa é do meu tempo. Mas Xuxa não é aí. Vocês sabem quem é Xuxa, porque ela está lá na Record. A gente ainda esteja na Record. Mas, Xuxa aí não fez parte do tempo de vocês. Não é isso? Se eu falo em outras situações, eu digo, olha, tal coisa, aí eu digo, hum, não é a Pró marina tão velha assim, não. Não é do meu tempo, não, viu, gente? Isso aí é para dizer o seguinte, que você vivenciou, que você viveu aquela coisa. Quando a Pró fala, olha, Xuxa é do meu tempo, é porque eu vivi um momento onde Xuxa era uma apresentadora de TV, onde tinha nave. Onde eu, que não sou nada besta, né? Euzinha aqui. Eu não queria ser Paquita. Tinha as Paquitas e tinha Xuxa. Tipo, Provânia. Provânia, ela queria ser Paquita. Sonhou ali, ó. Provânia, ela queria ser Paquita também? Queria o quê? Provânia, ela era do contra. Ela queria ser astronauta. Eu queria ser a Xuxa. Então, tipo, eu queria ser a estrela, eu queria ser o cinto. Então, Provânia é a Paquita e eu sou o quê? A Xuxa. Pois é, Provânia, ela deve... Vai que tinha um personagem lá na Xuxa, né? Que era um astronauta. Provânia, ela era do contra. Mas, o que que acontece? Isso aí é do nosso tempo. Era o tempo que, olha, nós éramos o quê? Crianças. Vocês nem sonhavam aí em existir. Então, provavelmente, seja aí do tempo dos responsáveis de vocês. E pode também não ser. Porque tudo depende o quê? Olha, da idade, daquilo que a pessoa gostava. Então, é do meu tempo determinadas brincadeiras. Quando vocês chegarem aí na fase adulta, vocês poderão olhar, né? E dizem assim, olha, isso aí é do meu tempo. Do tempo de vocês é o quê, gente? Pelo amor de Deus, Beyoncé? Anitta é do tempo de vocês. Tem aí a turma da Anitinha e várias coisas. Felipe Neto, Lucas Neto. Tudo isso aí é do tempo de vocês. E aí, engraçado é o seguinte, que estamos vivenciando isso hoje, né? Eu, Provânia e tantas outras pessoas. No entanto, a gente olha, meu Deus, isso não é do meu tempo. Eu não consigo fazer isso. Principalmente nesse quesito tecnológico, né? A internet, os jogos. Então, tem muita coisa aí que é atual e a gente não consegue acompanhar. Porque, ó, é o tempo de vocês. São coisas bem mais rápidas, né? Então, mesmo a prova fazendo aqui referência, citando aqui algumas coisas que são bem atuais, tem coisas aí que passam despercebidas. Por quê? Porque isso aí é da juventude, é de vocês, são dos adolescentes. Já não faz tanta parte assim, né? Da vida da Pró Maria. Mas vamos começar nossa aula que chega de conversa, né? Bom, é do meu tempo? Vamos descobrir? Bom, vamos pensar aqui as perguntas, porque a Pró Maria ama fazer essas perguntas pra vocês. Porque fazem vocês refletirem aí, né? Porque conhecimento também é isso. A gente, ó, pensar o tempo inteiro. Então, nem sempre todo conhecimento vai estar ali. Você tem que estar ali no livro, não. Essas perguntas que a Pró Maria faz, que fazem vocês pensarem, pesquisarem, irem buscar respostas, isso também é aprender. Vamos lá? Vocês acham que a bola é uma invenção antiga? Ou ela foi inventada recentemente? O que vocês acham? A Pró já falou sobre a roda. Mas sobre a bola, você acha o quê? É uma invenção antiga? Tem muito tempo aí que inventaram a bola? Ou é uma invenção atual? E aí, o que vocês acham? Bom, se você acha que é uma invenção antiga, quanto tempo vocês acham que esse brinquedo tem? Será que tem pouco tempo? Será que tem muito tempo? Bom, vou dar uma resposta pra vocês. Inclusive, vou contar uma historinha pra vocês. A Pró estudou aqui pra poder passar esse conteúdo. A bola, na verdade, existem relatos aí, inclusive, nas pinturas rupestres, aquelas pinturas das cavernas, que dizem o seguinte, que transmitem a seguinte ideia, de que a bola surgiu aí, né, desde os primórdios da humanidade. Como assim, Pró? Pedras que rolavam, né, e aí esse homem pré-histórico, ele chutava ali, empurrava e percebia que ela rolava. E aí, depois, foram se fazendo aí, né, essas bolas um pouco maiores e atividades eram feitas com elas, atividades recreativas. Mas, né, essa bola, como a gente conhece, da gente encher, vai demorar um tiquinho até chegar aí no período dela. Mas nesse meio termo, entre essa que a gente conhece hoje e essa aí, que era pedra, que era feita com materiais e da natureza, os chineses, pois é, eles já utilizavam aí a bola como brinquedo, olha, há muitos e muitos e muitos anos atrás. Mas essa bola de encer, couro, pneu, essa bola aí que a gente assimila logo a futebol, ela foi feita por Charles Godia. Quem conhece aí os pneus da Godia, não sei se se pronuncia assim, né, porque meu inglês, vocês sabem. É um pouquinho assim, vergonhoso o inglês da Pró, né, mas tudo bem, tá perdoada. É, vamos lá. Então, ele é que, né, começa a fabricar essas bolas aí para serem vendidas. Charles Godia. Bom, e você, você gosta de brincar de bola? E o que é esse brincar de bola? Bom, eu fiquei assim pensando, brincar de bola, a gente pensava, vamos brincar de bola. Automaticamente, né, brasileiro pensa logo em futebol. Mas será que brincar de bola é só o futebol? É a única brincadeira que a gente consegue aí fazer? Porque a gente pode brincar de baleado, não pode? De gude, já brincaram de gude? Já brinquei de gude. Já brincou, Pró, Vânia? Já. Pois é. De gude, basquete que tem a bola, vôlei, golfe. Existem várias atividades que a gente pode aí brincar com a bola, né? A gente pode só, aquelas bolas enormes que a gente vai jogando, assim, eu amo, né, quando passa aquele carro cheio daquelas bolas. Gente, eu, o meu lado criança é muito maior, talvez, do que o meu lado adulto. Porque eu amo aquelas, aqueles caminhões que vêm cheios daquelas bolas, eu acho tão lindo aquilo, tão colorido, tão fantástico. Ou aquelas bolas, né, que só vêm com aquelas luzes que aí acendem durante a noite. No Natal, e aí parece aquelas pessoas vendendo aquelas bolas cheias de luzzinhas, aquelas luzes miudinhas de LED. Então, tudo isso aí é o quê? Brincar de bola. Não é só brincar, só o futebol. Existem outras maneiras de se utilizar aí, né, a bola para brincar. A Pró falou algumas. E você? Tem alguma dessas atividades aqui, né, que você faz aí com bastante frequência? Tem outra atividade que você utiliza a bola que a Pró não disse? Que tal colocar aqui? Bom, quais brincadeiras que você conhece que podemos usar a bola? Foi o que a Pró pediu agora para vocês, né? Fora essas que a Pró disse. Será que tem outras brincadeiras? Bom, o biboquê também é uma brincadeira que a gente utiliza a bola. Vamos começar a pensar aí, né? Quais são as outras brincadeiras que a gente utiliza a bola? Não esquece de colocar aqui embaixo, não, aqui, ó, bem embaixo. Então, vamos lá. A Pró vai ler, né, um texto para vocês. E o nome do texto, coincidentemente, a bola. Bom, agora que a gente já sabe a história da bola, já sabe tanta coisa, vamos à nossa história. O pai deu uma bola de presente ao filho, né? Lembrando o prazer que se sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número cinco, né? Sem tento oficial de couro, né? Agora não era mais de couro, era de plástico, de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse. Legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente, ou não querem magoar o velho. Depois, começou a girar a bola, né? A procura, sim, de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho, né? Não tem manual de instrução? Como assim não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, né? Que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. E o que é que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz as coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola, bola. Uma bola mesmo? Você pensou que eu fosse o quê? Nada, não. O garoto agradeceu, disse, legal, de novo. E dali a pouco, o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutualmente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguia equilibrar a bola no peito, no pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha, o garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapitular mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava nada. Talvez o manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, que é para a garotada se interessar. Esse texto foi retirado de Festa de Criança, de Luiz Fernando Veríssimo. E a gente tem aqui a editora, o ano e a página. Bom, acabamos de ler um texto aqui agora, que o título era exatamente a historinha que a pró contou lá. A bola. Bom, e aí o pai entrega esta bola para o garoto. Mas o garoto pergunta, não tem manual de instrução? É, porque eu queria um manual de instrução para conseguir fazer o quê? Olha, brincar com a bola. E aí ele acha que a bola faz alguma coisa de extraordinário e acaba o seguinte, que o menino também não liga. Porque para ele, naquele momento ali, era mais interessante o quê? É o videogame. Então, por isso o tema da nossa aula. Não é do meu tempo, né? É do meu tempo? E a bola? A bola é do tempo de vocês? É do meu tempo? O que é mais interessante? Você brincar ali com a bola? Ou simplesmente, né? E jogar um videogame sozinho? E aí, inclusive, o pai vai cheirar a bola e percebe que não tem mais o cheiro de couro. Porque até a bola, ela foi o quê? Ela mudou. Então, os nossos brinquedos aí, né? Os meus brinquedos, já são bem diferentes dos brinquedos de vocês. Então, na minha época de criança, não se tinha videogame. O máximo que a gente tinha era um minigame. Era chamado de minigame, né? Parecia um celular, mas ele era um pouquinho maior. Assim, você jogava e ia fazendo Fórmula 1, vendia no Feraguai. Você usava duas pilhas, né? Daquela A. E isso era a ideia que a gente tinha outros videogames também, mas esse era muito comum, até por conta do preço de ser acessível. Mas, quando ele fala da bola, será que a bola é um brinquedo moderno? A bola, ela precisa de um manual de instrução para você manusear? Bom, é isso que a PRO quer saber de vocês. Vamos continuar aqui a nossa aula. Nosso falando sobre o texto que a PRO começou aí a questionar algumas coisas. Bom, situações como a do texto acontecem no dia a dia? Se você recebeu presente, a criança não gosta muito daquele presente, né? No caso aí, a criança, vocês, né? E aí, ela deixa meio que de lado. E aí, essas situações como a do texto, né? De um pai tentar ali explicar como funciona o brinquedo. Acontece no dia a dia? Porque quando ele começa a falar ali no texto, né? Ele dá a entender que aquelas informações ali, que aquilo ali faz parte de um momento entre pai e filho. E aí, é normal um pai presentear um filho e querer que ele brinque. Até acho que o pai queria ali brincar com aquela criança. Bom, o texto apresenta situações engraçadas ou tristes. É uma situação engraçada? Você achou engraçado o fato da criança não se importar com o presente? Do pai também não saber? E no final, ele fala, ah, tem que vir um manual mesmo. Tomara que esse manual seja inglês, porque a galera vai se interessar. Quando ele fala isso do manual ser inglês, se as pessoas se interessarem, é por quê? Porque tudo que é inglês, a gente tem aquela sensação de que é o quê? Melhor, mas é só sensação, viu, gente? Porque continua sendo a mesma coisa, né? Aconteceu o que você esperava na história? O fim da história era aquele que você imaginava que iria acontecer? Ou você imaginou que a criança ia ficar super feliz em receber essa bola? Bom, vocês imaginavam que o menino fosse perguntar se a bola vinha com o manual de instrução? É essa a reação que a gente espera de alguém que recebe uma bola? Porque se eu recebo uma bola, eu já começo, ó, a jogar, querer brincar, e boto no pé e tento. Então, essa é a reação que se espera. Se você recebesse uma bola de presente, qual seria a sua reação? A mesma do menino? Deixar de lado e aí depois jogar no celular? Era essa a sua reação? Seria essa a sua reação? Ou você teria uma outra reação? Quando a prova começou, ia contar a história. O que foi o que você pensou que iria acontecer? Bom, vamos aqui só fazer um recorte, que a Pro acabou de fazer com você, sua interpretação do texto. A Pro vai fazer um recorte aqui de uma partezinha que tem lá no texto. O garoto agradeceu. Disse, legal, de novo. E dali a pouco, o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Percebam que a palavra legal aparece nesse sinalzinho aqui, que significa aspas. Por que será que essa palavra legal veio aí com aspas? E o que são aspas? E se você reparar, de um lado ela está de cima para baixo, do outro ela está de baixo para cima. E, né, vamos às explicações. Obviamente que se aparecem esses dois sinais, quer dizer o quê? Que você precisa utilizar os dois. Se abriu, tem que fechar. A mesma coisa do parêntese. Se tem parêntese aqui, eu tenho que ter o outro. Eu não tenho como ter só isso, das aspas, e do outro não ter. E esse sinalzinho aqui, né, deixa eu colocar aqui para vocês, esse sinalzinho aqui, são o quê? As aspas. Mas você sabe quando utilizar o que aparece lá, né? Opa, deixa eu voltar, eu estava voltando, apareceu aqui. Quando aparece aqui, o garoto agradeceu, disse legal de novo. Bom, quando a gente estava estudando lá sinais de pontuação, a Prodice, olha, quando vier a fala de um personagem, vai ter aqueles dois pontos lá e o travessão. Nesse caso aqui, não tem o travessão. Aí aparece o quê? A palavra legal. E na palavra legal, né, tem o quê? Aspas. E essas aspas aí, elas são utilizadas para o quê, ó? Só para demonstrar, né, que é uma fala, fala de um personagem. Então, por isso que esse legal está entre aspas, para indicar que isso aí foi a fala de quem? Do menino, né? O garoto agradeceu, disse, abre aspas, fecha aspas, legal. Então, essas aspas estão aí para indicar a fala de um personagem aí na história. Então, eu posso utilizar o travessão, né, para indicar a fala e eu posso o quê? Utilizar as aspas. E qual é a diferença, Pro? Quando eu uso aspas, eu estou ali dentro, ó, perceba aqui, ó, que não veio para cá. Não deu parágrafo, não, ó, não botei dois pontos, nada. Eu continuei escrevendo, mas eu sinalizei que isso aqui é o quê, ó? A fala do personagem, tá? Continuando aqui. Bom, a prova vai falar, né, porque ela lê o texto a bolo. A prova vai tratar com vocês rapidinho, assim, para vocês saberem que existe essa tipologia textual, que são o quê? As crônicas, né, que não são as crônicas de Nárnia, por favor, para quem já assistiu aí. Um dos filmes, né, as crônicas de Nárnia. Bom, crônica é um gênero textual que resiste e relata pequenos acontecimentos da vida cotidiana. Por isso que a Pro, lá no início, perguntou, ó, isso é o que acontece no seu dia a dia? Então, o que é a crônica? São textos que vão fazer o quê? Contar a história do dia a dia. Não é um conto de fadas, nada. Não é uma fábula. É uma coisa que acontece. Então, por exemplo, né, a sua ida na escola, o relato aí da sua ida na escola, né, se teve alguma coisa interessante, né, nesse retorno. Isso aí, né, o escrever essa história é o quê? Ó, uma crônica, ó. E aí aqui, ó, a crônica é um gênero textual que resiste e relata pequenos acontecimentos da vida cotidiana, ou seja, da vida do dia a dia, em conjunto, né, a uma interpretação pessoal do autor. Então, ó, o autor aqui, ele acaba dando o quê? A interpretação dele dos fatos. E, né, um cronista, né, que a pessoa que escreve aí as crônicas, ela pode narrar um fato que viu ou viveu. Então, olha, observei determinada coisa, vou escrever uma crônica aqui contando aquilo ali, né? Por exemplo, ele pode falar sobre uma atitude tomada pelo atendente do caixa, né, da padaria. Ou pode falar sobre a sua resposta, né, a esse comportamento. Então, às vezes a gente percebe uma situação inusitada, e aí quando a gente chega em casa, a gente quer contar aí para o nosso responsável. E como contar isso? Como fazer? Então, através da crônica, né? Então, que são observações que a gente faz aí das relações entre as pessoas, tá? Bom, após fazer o pequeno relato, o autor vai expor uma interpretação pessoal sobre o acontecimento, tentando mostrar um detalhe quase imperceptível. Então, se a gente voltar lá no texto à bola, né, quando ele começa a falar, né, olha, da criança que estava ali e tal, e que o pai entrega o presente, ele vai contando o quê, ó, detalhes do acontecimento e a sua interpretação pessoal daquele fato. Então, quando a gente termina de ler o texto, a gente imagina, poxa, velho, o menino não pegou o presente, né, não deu muita importância ao presente, mas porque ele não conhecia, porque o que ele conhecia mais era o videogame. No entanto, se uma outra pessoa, né, lembra de visão, né, se uma outra pessoa for escrever essa história, ela vai ter o quê? Um outro olhar, uma outra perspectiva. Então, ele vai olhar e vai dizer, hum, vou contar essa história aqui de um jeito diferente, de um jeito engraçado. Então, cada, né, cada cronista aí, que são as pessoas que escrevem a crônica, vai ter a sua visão, né, daquele fato. E essa, né, essa interpretação pessoal aí, acaba trazendo o quê? Detalhes imperceptíveis. Então, coisas que eu visualizei, mas que você não visualizou, que pro Susana não visualizou, que pro Vânia não visualizou. Bom, a depender da escolha do autor, a crônica, ela pode variar de forma e até no uso da linguagem, né. Então, assim, mesmo sendo um texto, né, eu estava querendo derrubar o estúdio aqui. Mesmo sendo um texto, né, você também pode fazer uso o quê? De uma linguagem informal. Mas isso aí vai depender de quê? Da escolha do autor. Então, a pessoa que vai escrever esse texto é que vai fazer essa escolha, se quer uma coisa mais formal, como se estivesse falando aí, né, pra uma pessoa desconhecida e que você precisa demonstrar respeito. Ou se pode ser uma coisa mais tranquila, né, como se eu estivesse conversando com um amigo. Então, seria mais ou menos o seguinte, a pró dentro da aula dela aqui, ela tem situações onde ela utiliza a linguagem formal e situações onde ela utiliza a linguagem informal. A linguagem formal aparece muitas vezes, né, no início das nossas aulas, não estou chamando vocês. Já a linguagem aí, né, essa linguagem formal, que é quando a Brota está tratando o quê? Sobre conteúdo, sobre assuntos, aqui com vocês. Vamos lá. A característica central da crônica, independente do estilo, é o relato dos fatos cotidianos. Então, perceba, o que é uma crônica? Ah, é um texto que fala sobre o nosso dia a dia. E vai ter aí, algumas vezes, a percepção do autor. Isso é uma crônica. E a crônica, né, deve partir de um fato trivial, que acontece, ah, que acontece costumeiramente. Tipo, abastecer um carro, comprar um pão, que são coisas que acontecem com frequência. Só que, provavelmente, o que eu vou escrever sobre uma coisa, por exemplo, comprar pão, que a gente faz praticamente todo dia. Naquele dia que você saiu ali para comprar pão, naquele momento, aconteceu alguma coisinha e aquela coisinha ali chamou a sua atenção. Tinha uma pessoa dançando, não sei, aconteceu alguma coisa, tinha alguma coisa no chão que você observou. E esse relato aí, esse tratar, é justamente o quê? A crônica, né? O escrever sobre essas coisas do dia a dia. Preste atenção. Crônica é diferente de diário. O diário sou eu, né? Relatando o meu dia a dia. A crônica, eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu, o quê? Eu posso estar na ação? Eu não posso, mas na maioria das vezes eu vou falar sobre uma situação que eu estou observando e que me traz aí uma reflexão. No caso da história da bola, da crônica da bola, qual a reflexão? É você pensar, né? Se os brinquedos, eles precisam ser modernizados, se esses jogos eletrônicos, eles são tão bem vistos assim, eles trazem tantos benefícios, como dizem. Mas, né? Se a gente não pode ter aí o meio termo, né? Entre brinquedos antigos e atuais. Então, vamos lá. Além disso, né? A crônica é um gênero curto, com características narrativas descritivas, que é você estar o quê? Narrando, contando uma história, mas quando ele fala em descritiva, quer dizer que tem o quê? Os detalhes. E argumentativa. Como assim? Através de argumentos, eu vou provando, né? Aquilo que eu acredito, né? Ela apresenta pequenas histórias seguidas de uma interpretação pessoal do ator. Utiliza a descrição para caracterizar espaços, personagens. Então, olha, percebam que lá no texto da bola, tem várias partes que dizem o seguinte, olha, o menino estava assim, o menino estava sentado, o jogo era esse. Ele traz tudo muito o quê? Muito bem descrito, né? E aí ele caracteriza o espaço, o personagem e outras coisas que estejam ali, um alimento, alguma coisa. Elementos que sejam importantes para o texto. Então, quando ele descreve o comportamento do menino, isso é importante para o texto. Isso é importante para que a gente compreenda o final da história, né? Bom, é a crônica também que vai utilizar argumentação para defender o quê? Um ponto de vista. Então, quando a gente lê a crônica da bola, para falando mais uma vez, existia um ponto de vista ali. Qual era o ponto de vista? O ponto de vista do autor, né? Quando ele diz assim, olha, se fosse inglês, eles iriam gostar. Mas será que todo mundo concorda com isso? Não precisa concordar, mas o autor do texto achou importante essa informação, tão importante que ele fez o quê? Ele colocou ali, né? Bom, para encerrar a nossa aula de hoje, a prova é lembrar uma coisa para vocês. A prova trouxe aí informações sobre crônica, mas não se preocupe, não precisa se desesperar, porque é um assunto que vamos detalhar nos próximos anos aí para vocês. Mas, né, é importante que vocês saibam que existe esse tipo de texto que difere aí de um diário, já que a gente já falou sobre um diário. Preciso ficar desesperado porque eu tenho que saber todos esses tipos de texto? Não. Isso aí são experiências que vocês irão adquirir aí com o tempo. E a Pro trouxe alguns recadinhos aqui para vocês. Rejane Reis disse o seguinte, muito divertida a aula. Ainda bem que você gostou, né, Rejane? É o melhor que a Pró Maria tem, que ela entrega para vocês aí todos os dias. O Alassi disse, Oi, Pró. Oi, Alassi. Não te vi aqui ainda, mas seja muito bem-vindo. Tairan Guilherme disse, Bom dia. Bom dia, Tairan. Alice Ramos disse o seguinte, Doutor Cícero Carvalho. Eu acredito que essa daí seja a escola de Alice. Um beijo para você, viu, Alice? Tainara. Tainara está sempre por aqui. Tainara Santos disse, Bom dia. Bom dia, Tainara. Boa tarde para quem está nos vendo na tarde. Boa noite para quem está nos vendo à noite. Bom, Yasmin Maciel disse o seguinte, A aula foi muito legal. E a senhora é uma rainha. A rainha dos baixinhos. Quase a Xúcia. Yasmin também disse o seguinte, Combina com o nome dela. Realmente pode ser Rosinha. Ela está fazendo referência àquele fantoche que a Pró fez com vocês, lembra? E aí Yasmin sugeriu o nome Rosinha. Angelúcia disse que o nome pode ser Mariazinha. Também acho legal. Acho que o nome dela vai ser Mariazinha, tá? Eliege disse o seguinte, Milena, para o nome da boneca. Então, a técnica Milena aí sinta-se, né, lisonjeada, porque sugerindo que o nome da nossa fantoche fosse Milena. E Ana Patrícia Souza de Jesus disse, Bom dia, Pró. Bom dia, minha querida. Boa tarde, boa noite. A depender do horário que você esteja aí me assistindo. E vamos aos nossos recadinhos. Tô igual a ela, ó. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá? Sinta esse beijo de Pró Maria, e sinta um abraço bem apertado, e até a nossa próxima aula.